O Bahia contratou o Everton Ribeiro. 34 anos. O Nicola, foi o Nicola? Isso, inclusive se tiver esse boletim aí, pode passar 1 milhão e 500 mil. É, 1 milhão, ele ganhava 1,2 mil mais ou menos no Flamengo. 1,2 mil e 50. 1,2 mil e 50, vai ganhar 1,5 mil mais premiação, mais luva, mais não sei o que tal, blá blá blá. Dois anos de contrato? Dois anos de contrato. Bom, eu não sei vocês, mas eu acho que o Cruzeiro está corretíssimo de não entrar nessa briga. Para tentar cobrir isso aí. O melhor que seja o jogador, cracaço de bola, assim, assumindo o que? Passou lá em todos aqueles exames que você falou, né? O que o jogador tem que fazer para ser contratado fisicamente, está inteiro, não tem problema no joelho, vai conseguir jogar pelo menos 80% da temporada e tudo mais. Levando, vamos dizer que isso tudo está ok. Tá? 34 anos, está tudo certo. Nesse número, o Cruzeiro não tinha que entrar nessa briga. Você quer que o torcedor que está na rua ouvindo a gente agora, ou no trabalho, ou no carro, ele responda com a razão ou com o coração? Porque existem duas respostas aqui. A resposta que o torcedor que está lá na missa, ou que está ouvindo a gente, que vai responder com o coração, ele vai falar, pô, Bob, mas foi um cara tão importante e poderia ser o presente de uma permanência na Série A. E tinha o Pedro Lourenço como um grande incentivador, inclusive um incentivador financeiro, de um cara que passou por aqui, teve título, tem identificação, que faria uma diferença, que é, e aí com todo respeito a Matheus Vital, a Nicão, mas que é, tecnicamente, um jogador de seleção brasileira. Então, o torcedor, ele fica chateado. Agora, se você perguntar a esse mesmo torcedor e ele utilizar a razão, de jeito nenhum. Porque foram essas loucuras que levaram o Cruzeiro ao patamar de três anos numa Série B, com problemas absurdos, de irresponsabilidades em gestão, que lá na frente a gente vê como é que paga. Ah, mas tem um investidor. Ah, mas vai colocando aí. E a gestão disso? E como é que, ah, mas paga um milhão para o Matheus Pereira, CJ, porque não pode pagar um milhão e meio para o Everton Ribeiro? Porque aí vão ser dois milhões e meio. E aí o futebol de SAF vai se transformando em associação e a gestão não é assim. O Cruzeiro esse quer pegar o elevador, mas o degrau por degrau pode ser até demorado, mas é o correto. É, eu acho que é assim, não é uma, não é uma, não é um leilão bom para o Cruzeiro entrar. Até porque manda um recado para o mercado que também não é adequado, né? De que o Cruzeiro vai fazer maluquice e gastar o que tiver que gastar com o jogador que tiver que gastar. Agora... E a sua posição? O Gui deve pensar diferente, né? Não, o que é que eu acho muito importante tocar nesse assunto, porque o torcedor, ele tem uma máxima que nunca se confirmou na história do futebol brasileiro. É de que a torcida paga, não paga. Esse foi o grande problema do Cruzeiro em 2013 e 2014, quando o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro. As contratações que foram feitas, e algumas o Cruzeiro pagando um valor alto, além de salários muito altos, o Cruzeiro apostava no programa de sócio-torcedor. O doutor Juvan chegou a falar várias vezes que o Cruzeiro passaria de 70 mil sócios, e o Cruzeiro nunca chegou em 70 mil sócios. O Cruzeiro esperava ter o Mineirão lotado, lotado 100% em todas as partidas, principalmente do segundo semestre de 2013 para frente. Não conseguiu. Até porque quando vieram os jogos mais importantes, houve uma política interna, e aqui não vamos dar nome, tá? De se aumentar o valor do ingresso, que foi um outro equívoco. Então, o Cruzeiro nunca teve o número de sócios que precisava e nunca conseguiu lotar o Mineirão na proporção que necessitava para pagar aquela conta. Esse é o grande problema. Então, o torcedor fala, não, pode comprar que o torcedor paga. Não paga. Ainda mais quando o time começa a perder, o torcedor para de pagar o programa de sócio-torcedor, para de frequentar o estádio. É assim que acontece. A gente fica vendo os jogos da Premier League, fica vendo lá o penúltimo e o último colocado jogando, não tem uma cadeira no estádio. No Brasil não é assim que funciona. Eu acho que essa foi a grande lição. Desde que o Cruzeiro... Aí nós vamos ter que falar. Desde que o Cruzeiro virou SAF, o clube parou de divulgar a previsão de receitas do ano seguinte, tá? O que a associação fazia? Ela se reunia, os conselheiros, departamento financeiro e levantava lá um valor estimado e o Atlético, mesmo o SAF, ainda continua fazendo. Dizendo, nós temos uma previsão de receita no ano que vem de 200 milhões, 300 milhões. A equipe do Ronaldo entendeu que não tem que dar esse tipo de explicação para a torcida. E se ele fala isso, o torcedor já fala assim, então é o seguinte, então vai gastar 300 milhões. É. Acha que vai jogar tudo isso na folha do pagamento e não é, porque tem uma parte que chama-se operação. O que é operação? É todo o custo que envolve alimentação, viagem, material médico, enfim. Enfim, é um custo enorme que o clube tem. Outros funcionários que fazem o clube funcionar. Chama-se operação. Outra coisa, o CJ falou ali, a conta do CJ, um milhão e meio de salário para o Everton e um para o Matheus. Aí ele falou assim, dois milhões e meio. Você não colocou aqui os encargos. Desce o terceiro encargo. Você não colocou férias, não colocou... Ô Bob, pode até dobrar o valor de um salário, se ele for 100% na carteira. E uma outra hora eu explico a diferença de direito de imagem para o salário que o jogador recebe na carteira, porque hoje não precisamos tomar muito tempo com esse assunto. Então pode até dobrar o custo final do jogador. Não paga. Eu entendo que o Ronaldo e a equipe dele estão fazendo, dentro de uma previsão de orçamento que eles têm, a gente não sabe quanto. Que esse ano com certeza vai ser maior, porque vai voltar a entrar o dinheiro da televisão. Cota de TV. Que não vinha acontecendo até o ano passado, porque todas as cotas tinham sido adiantadas por aquela gestão, que a gente não fala o nome dela aqui. Então é isso aí, Bob. Calma, torcedor. Vou fazer o papel do Ronaldo. Calma, torcedor. Vamos esperar o Cruzeiro anunciar todos os reforços. Eu tenho certeza que eles estão trabalhando com os pés no chão. Acho que não vai chegar nenhuma grande estrela. Não imagino. Mas acho que diante dos erros que o Cruzeiro cometeu no ano passado, eles vão formar um grupo esse ano bem melhor, Bob.